Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje galera vou falar para vocês que foi confirmado um novo filme de Demon Slayer a terceira temporada Bucky como assim? Galera é informação aí importantíssima e também oficial aqui no canal do Bucky Mas para vocês entenderem melhor galera é claro eu peço para ficar até o final do vídeo Desde já deixar seu like, se inscrever no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais Galera na descrição eu vou deixar aí o meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky tudo junto E meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues Me segue lá galera nos meus dois Instagrams E também eu vou deixar aí galera o meu link do grupo do WhatsApp do canal do Bucky Temos 5 grupos do WhatsApp do canal do Bucky onde você pode falar sobre anime, fazer amizades e também aí galera divulgar o seu conteúdo médio, o seu conteúdo otaku E antes de começar eu vou mandar um salve galera para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo Um salve para o meu amigo VWNet que sempre comenta o Kevin Roge, o Gravite, o User IM2, o Paulo Ricardo de Oliveira O meu amigão que sempre comenta o Lando Souza e também aí o último Guilherme Silva Um salve e um abraço para todos vocês Falando tudo isso galera, bora começar Demon Slayer, o novo filme aí intitulado Rumo à Vila dos Ferreiros, chega aos cinemas brasileiros galera em 2023 Além da terceira temporada, os fãs BR terão o filme ainda em 2023 E após revelada aí a previsão de lançamento da terceira temporada de Demon Slayer O estúdio de animação aí, a Up Table, confirmou o lançamento do filme como eu disse para vocês aí Com uma Vila dos Ferreiros e adaptando obviamente o arco de mesmo nome E o longa aí já é um dos mais aguardados para esse ano de 2023 E para a alegria dos fãs brasileiros galera, o filme deve chegar aos cinemas aí em Fevereiro E a distribuidora aí galera, a Konichiwa, responsável pela licença e distribuição dos animes aí na América Latina Confirmou aí a World Tour do filme no México e por toda América Latina E ainda sem uma data prévia, definida como eu disse para vocês Pode ser aí que aconteça em Fevereiro ou pode ser antes ou então pode ser depois Mas o certo é que seja antes de Abril, então vamos ficar na nossa mente em Janeiro, Fevereiro e Março Mas tudo que sabemos galera que o filme sim chegará aos cinemas brasileiros Em algum momento aí desses meses que eu falei para vocês de 2023 E como as versões dubladas aí do longa Mungi Twin e da série fazem muito sucesso aqui no Brasil Podemos esperar cópias dubladas e legendadas por aqui É isso mesmo galera, antes de Abril aí o lançamento oficial da terceira temporada de Demon Slayer Teremos primeiramente o filme Buck, o que esse filme ele conta? Ele conta galera, os dois últimos episódios da segunda temporada aí de Demon Slayer Aí com o Distrito do Entretenimento e o primeiro episódio da terceira temporada Que no caso aí galera, como eu disse para vocês, é quando tem a Reunião das Luas Superiores E quando for lançado aí galera, em Abril, o arco completo aí da terceira temporada Obviamente um episódio por semana, ele vai começar também aí como terminou o filme Pelo fato aí dele ter o primeiro episódio sendo aí a parte final do filme Buck, como você está confundindo? Vamos lá galera, o filme digamos lançado aí em Fevereiro Teve aí o seu parte final, a Reunião das Luas Superiores E quando for lançado em Abril, o primeiro episódio será aí das Reuniões das Luas Superiores E assim, vai estar continuando depois das Luas Superiores Episódio 2, 3, 4, enfim Mas o que eles falam também sobre isso galera Que esse filme que vai conter os dois últimos episódios do arco do Distrito do Entretenimento E o primeiro episódio da Vila dos Ferreiros Ele vai ter aí cenas novas Eu não sei se é uma cena nova em relação aí a terceira temporada Que é a Reunião das Luas Superiores Ou uma cena nova que vai ter aí na segunda temporada E os dois últimos episódios que eles podem acrescentar algo Assim como eles fizeram com o filme de Mungentran Que eles acrescentaram aí praticamente dois episódios Para estar lançando aí depois o arco Vai ser muito interessante galera Eles lançarem esse filme antes da data oficial da terceira temporada Que vai dar um hype para as pessoas E obviamente galera Esse filme vai estourar bastante Eu não digo nada aí se ele superar o Mungentran Eu sei que vai ser muito difícil Mas assim galera Vai ser um filme mais esperado de 2023 Eu tenho certeza que vai entrar aí No top 3 de filmes de animes de 2023 Mais assistido E principalmente por estar passando aí nos cinemas E galera obviamente quando lançar esse filme Todo mundo já sabe que aqui no canal Eu vou sempre trazer novidades A respeito aí do filme de Demon Slayer E da terceira temporada E qualquer coisa que seja correlata Ao anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Bom galera espero que vocês aí tenham gostado do vídeo Como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui galera Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau tchau